É isso aí galera, o Neymar voltou a jogar após a grave lesão que ele teve, que o afastou dos gramados por um ano, e ele voltou nesta segunda-feira com a vitória do Alvilau, treinado por Jorge Jesus, então vamos ver como foi essa volta do Neymar aos gramados, voltou bem, jogou poucos minutos ali, mas voltou bem, então bora pro vídeo galera. A gente vê o Neymar no banco ali, não tá acostumado com isso, mas na sua volta ele tava apreensivo, doido pra voltar a jogar, ele acompanhando ali o seu time, Alvilau, treinado por Jorge Jesus, tá ele no aquecimento e agora ele se preparando, Jorge Jesus chama Neymar, Neymar já tá ali à beira do campo maluco, e o Alvilau ganhou, né, o Alvilau ganhou essa partida aí, Neymar quase fez um gol, encanetou, assim, Neymar voltou bem, jogou por volta de 20 minutos, mas deu pra ver que ele tem ainda muito pra render no futebol ainda, agora a gente tá acompanhando alguns lances do Neymar já no jogo, tá ele com a camisa azul do Alvilau, essa ele não conseguiu dar o passe certo ali, agora quase ele fez o gol, ó, fez a tabela ali, chutou no cantinho, o goleiro fez um defesaço, na cara do Neymar aí, ó, fez a tabelinha, o cara devolveu de primeira, ele mandou, ia no cantinho, ó, 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 ia no cantinho, mas o goleirão ele fez uma linda defesa, tem um outro ângulo ali que vai mostrar melhor ainda, ó, a bola ia no cantinho, ó, goleirão com as pontinhas do dedo, tirou o que seria o gol do Neymar na sua volta, hein, defesaça do goleiro e desespero do Neymar, Neymar que ainda deu uma canetada bonita ali ainda, a gente vai ver essa canetada do Neymar na vitória do Alvilau, né, Neymar apontando o canto pro goleiro ali no pênalti, olha a canetada dele agora, olha, e olha, interessante, interessante, interessante não, né, reparar, né, preocupante, preocupante, olha, olha ali, quer ver, vou tentar parar ali na hora exata ali, ele deu a caneta, olha o zagueiro, zagueiro, defensor, né, não sei que a posição certa dele, mas olha só, que loucura, ele vai com os dois pés em cima do Neymar, né, Neymar malandro, já pulou ali pra fugir do contato, depois ele até tenta tirar, né, o jogador do Alhain, 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 não sei, é, tenta tirar o pé, mas cara, se pega ali na volta do Neymar e é sem muita sacanagem, muita sacanagem do Neymar que foi logo após a caneta que ele deu no cara ali, ela deu uma caneta bonita no cara, ia completando e o defensor entrou com tudo ali, falta pra cima do Neymar, mas o Neymar entrou bem, né, quase fez gol, encanetando, chamando a atenção, mostrando muita disposição e assim, Neymar tem muito pra render ainda no futebol brasileiro, pela seleção brasileira, né, ele é importantíssimo sim, pra seleção, a seleção sem ele, aí acabou o vídeo ali, a seleção sem ele é diferente, Neymar é importantíssimo pra seleção brasileira e eu torço pra que ele volte, volte bem, porque a seleção precisa dele, e quem sabe Neymar na frente, Neymar não esteja aí, ó, com a camisa do Mengão, eu torço, eu quero, tem uns que são contra aí a vinda dele pro Flamengo, mas eu não sou não, se ele quiser vir, deixa vir, traz ele, traz ele, dá a 10 pra ele aí, porque a 10 não tá sendo utilizada mesmo, né, talvez ano que vem possa ir pra Arrascaeta, enfim, mas Neymar voltou, mostrando disposição, mostrando habilidade de sempre, claro, sem ritmo, é claro que tem que recuperar isso aos poucos, jogando, entrando, Jorge Jesus deu já essa oportunidade a ele, uns 15, 20 minutos ali na vitória do Orrilau, mas, assim, Neymar mostrou que ainda pode ainda prestar muito a seleção brasileira, pode ajudar muito a seleção brasileira, e quem sabe aí em 2026 possa ajudar o Brasil finalmente a ir bem em uma Copa do Mundo, né. Certo, galera, mas deixem nos comentários o que vocês acharam sobre a volta do Neymar aí, após um ano de sua séria lesão, lesão no joelho, né, que deixou fora dos gramados aí um bom tempo, mas ele voltou agora com a camisa do Orrilau. Gostaram da volta do Neymar? Acredito no Neymar que ele possa render ainda para o futebol mundial e principalmente pra seleção brasileira, e torceriam pela vinda dele para o Flamengo? Deixem aí nos comentários, galera. E é isso, foi o vídeo de hoje, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like para estar ajudando a gente, e até a próxima se Deus quiser. Valeu, galera!